Um reality show gospel deu o que falar nos últimos dias nas redes sociais. Mais uma vez o formato das mídias sociais desbancaram a televisão e mostrando força, público e relevância. Pois no evento Dom Reality 2, que é transmitido via YouTube pelo canal EAD Unicesumar de Maringá, Paraná, trouxe um assunto de extrema relevância para a igreja cristã e para todo o país, através da jovem cantora Aimee Rocha, com a canção de sua autoria, Evangelho de Fariseus, onde a cantora fala sobre as dificuldades da ilha de Marajó. No assunto já foi abordado diversas vezes pela atual senadora Damares Alves, sobre os problemas da ilha e as dificuldades dos moradores com a miséria e a exploração de crianças e jovens habitantes do local. Assunto de total relevância e que merece destaque nas mídias sociais, jornais e TV. Na ilha do Marajó, todo mundo pergunta, por que Bolsonaro está fazendo o maior programa de desenvolvimento regional na ilha do Marajó? Marajó, porque ele tem uma compreensão espiritual que vocês não têm nem ideia. Fomos para a ilha do Marajó e lá nós descobrimos que nossas crianças estavam sendo traficadas por lá. O Marajó faz fronteira com o mundo, Suriname, Goiânia. Eu vou contar uma coisa para vocês que agora eu posso falar. Nós temos imagens de crianças nossas brasileiras com 4 anos, 3 anos, que quando cruzam as fronteiras sequestradas, os seus dentinhos são arrancados para elas não morderem na hora do seu final. Essa nação que a gente ainda tem, irmãos, nós descobrimos que essas crianças, elas comem comida pastosa para o intestino ficar livre para a hora do seu final. Bolsonaro disse, nós vamos atrás de todas elas. E o inferno se levantou contra esse homem. Após o vídeo da jovem cantora Aimé viralizar nas redes sociais, alguns pastores comentaram sobre o conteúdo em si da canção. Alguns concordaram com o tema da música, mas alguns criticaram a polêmica música de Aimé. Não, isso não revela a Igreja de Cristo, não. Isso revela adolescentes querendo lacração, querendo lacrar. O que deveria viralizar? Deveria viralizar um adolescente dizimando, um adolescente pegando uma vassoura no final do culto, honrando seus pais, ajudando a sustentar missionário, que nem disse o pastor Eliseu. Isso sim é motivo de viralizar um vídeo. Agora, uma música cheia de pautas marxistas, de adolescentes querendo lacrar, e aqui eu não estou falando da pessoa, porque eu não conheço, eu estou falando do conteúdo da música, e o conteúdo da música é um balai de gato. Então, assim, quer fazer música, utilizar os seus dons? Faça, mas não para meter pau na noiva de Cristo, porque ela é perfeita, mas faça músicas para engrandecer o nome de Deus, para glorificar o nome de Deus. Use os seus talentos para isso, e não para lacrar, metendo pau. Isso aí qualquer idiota faz. E se você está gostando desse vídeo, deixe aqui o seu like, inscreva-se em nosso canal, e ajude este vídeo a circular pelo YouTube. Um dos jurados, Marcos Freire, é líder de um projeto com 115 crianças órfãos na África, e mostrou que ainda há esperança sobre os desamparados. Eu lembrei das minhas 115 crianças órfãs, que a gente teve que comprar elas. É forte, bicho. Você está louco, mano. Você é forte. Das mãos dos rebeldes, que mataram seus pais diante dos próprios olhos delas, propositalmente. Enquanto você foi cantando, eu fui me lembrando delas, chegando no nosso alfanato, com as nossas mães sociais. O pastor Diego fez uma breve análise sobre a música, com muita sabedoria sobre as falhas teológicas da polêmica canção. Não louva a Deus, apenas uma crítica. São críticas verdadeiras? Boa parte sim. É sobre isso que eu quero comentar, porque até estão dizendo que eu não concordei com a canção, porque eu sou praticante das coisas que ela está criticando ali. Então eu quero fazer uma rápida análise aqui, ouçam comigo a canção, e se você não concordar, escreve aqui embaixo. Vamos lá? Sim, tem eventos que são fechados, tem eventos com inscrição, arrecadação, sim, mas você poderia fazer um contraponto que existem ainda muitos eventos que as arrecadações são feitas para missões, para outras cidades ou países pobres. tem missões que fazem arrecadação para a África, trabalhos magníficos lá na África, com crianças, com idosos, trabalhos que são feitos mais em prol da própria região, onde é feito o congresso. Inclusive aqui no Mato Grosso, na capital houve um congresso ali, que 700 pessoas citaram Jesus, são pessoas que vão ter uma oportunidade do evangelho. Então ficou meio vago isso daí, quem veio de fora acha que a igreja é só isso, é uma coisa fechada de só para a igreja, e não é bem a realidade. Vamos lá, vamos seguir. É, o mandamento bíblico, né? Orar um pelos outros, e aquele que não cuida principalmente os seus, o da fé, negou a fé pior que ímpio. Vamos lá. Tem negócio no reino, é claro, tem gente que importa mais o dízimo do que a alma, sim, só que você poderia contrapor que ainda existe uma igreja que não se corrompeu, que não é serva de mamão, que não faz negócio, que o pastor não é ladrão, não rouba o dízimo, você poderia fazer esse contraponto, porque quem veio de fora vai achar que a igreja é só isso, pastor ladrão querendo roubar o dízimo, e a igreja virou uma grande empresa, né? E isso é complicado, tá? Vale lembrar que essas igrejas que se acusam de negócio, infelizmente usam o dízimo para contratar caixês altíssimo, absurdo de cantores e artistas. Vamos continuar. Enquanto ele tá querendo, quem nós repensamos ou nos preocupamos, oramos errado há séculos, e as horas e antes nos afastando. Tá correto, concordo. A Bíblia diz que nós não iremos saber como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós, e Tiago vai falar que não recebemos porque pedimos mal. Essa parte tá correta. Eu acho que ela quis dizer que é um evangelho de fariseu, cada um escolhe o seu, ou seja, a pessoa de forma fariseu, hipócrita, ela monta o evangelho pra ela e escolhe. Pelo menos é o que eu entendi. Se for nessa parte, concordo. Bolha do sistema. Será que essa inflamar na bolha do sistema é quando o fariseu pega o evangelho e monta uma igreja pra si, ou faz parte do modelo de missão? Mas e se esse sistema corrompido lhe chamar? Você vai lá? Você vai cobrar caixê? Após a gravadora? Fica a pergunta. Desaparecimento de criança, tráfico de órgãos, questões relacionadas à exploração sexual, não é essa em Marajó, é no Brasil, o mundo inteiro. E, ok, esse desaparecimento, o que a igreja tem a ver? Inclusive, irmão, olha o tanto de dezenas e centenas de obras missionárias em Marajó. Principalmente a igreja católica, em peso lá em Marajó. E muitas igrejas evangélicas também. Então, o trabalho social está acontecendo. Precisa melhorar? Sim, muito. Mas era bom, se é um programa aberto e muito imundo, vão ver, era bom você colocar um outro ponto que existe. Trabalho missionário lá e bastante. Vamos lá, vamos seguir. A Amazônia queimou. É, a Amazônia queimada, aí você pegou pesado. É aqui que fica bem complicado, porque o que a igreja tem a ver com a queimada na Amazônia? O que nós podemos fazer? Pegar um balde lá? Se nem as autoridades locais estão conseguindo, o governo federal não consegue. Até ajuda externa está tentando alguma coisa e não há. Não há essa solução, porque, de fato, é muito grande. O problema é sistêmico lá. É totalmente complicado. O que a igreja tem a ver? Daqui a pouco, o derretimento da geleira vai ser culpa da igreja. Vamos prosseguir. Então, a morte da criança é culpa da igreja. Muitas ONGs. Tem até ONGs, ó. Muitas centenas de ONGs, até evangélicas, que fazem trabalho com animais, com fauna, flora. Dá uma pesquisada, mas tem bastante. Associar a morte de animais com questões da igreja é pra acabar. Morte dos animais superaquecido pelos erros irmãos. Ela fez uma conexão que dispensa comentário. Totalmente absurdo. Um evangelho de fariseus. Estamos à quadra, sem o corpo de Cristo. Não, aqui está totalmente errado. O corpo de Cristo, genuíno, fiel, santo, que está sendo guardado pelo Senhor, está íntegro. O que tem são joelhos, são fariseus, são falsos profetas, que estão tentando... Estão no meio do corpo ali, mas estão como um membro apodrecido. Tentando ferir o corpo, mas o corpo verdadeiro permanece em Cristo. O que você quis dizer com essa nova era? Esse ápice da nova era. Nova era do quê? Complicar isso. Falsa noiva tem, falso profeta, falso cristão. Isso é normal. Jesus profetizou isso. Parar aqui, porque daí ela só vai continuar o refrão. Bom, essa foi a minha análise. Então, de fato, as críticas são verdadeiras. O problema existe. Mas quando ela não traz um contraponto, não coloca que existe também a igreja verdadeira, os trabalhos missionários estão acontecendo, e vincular problemas que fogem do controle da igreja a saber problemas de queima e problemas na violência com crianças, etc., fica bem complicado. Então, se é um louvor, ao menos devia ter alguma coisa que exaltasse a Deus e o Cristo e uma solução. Mas isso não aconteceu. Então, deixo aqui esse comentário sobre essa canção e aqui, de glorificação a Deus, nós não temos nada, só temos exortação. Ah, mas então foi profético. Bom, Paulo fala que para ser profético precisa ter exortação, ensino e o consolo, né? Mas não houve, foi só críticas e mais críticas. Então, vamos ter cuidado com essas canções aí. Deus abençoe. E lembre-se, não temas, pois o Senhor é contigo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Deus abençoe.